Como é que é pessoal? Sou eu, o Savage ou o Simão e no vídeo de hoje vou vos trazer mais algumas informações sobre as armas que eu tinha falado no vídeo de anteontem e mais algumas informações sobre zombies que eu já vou falar mais à frente. Pronto pessoal, em relação às três armas que eu tinha falado no vídeo de anteontem, como aquilo tinha sido um leak e provavelmente a Sledgehammer não estava à espera, eles decidiram divulgar no Twitter que essas armas iriam sair na Xbox One dia 21 de Julho, terça-feira. Para nós na PS4 e PC, provavelmente só vamos ter acesso a essas armas um mês depois, já é habitual, mas não se preocupem que no Black Ops 3 vamos ter acesso a elas muito mais cedo. Pronto, as imagens que eles divulgaram foi das três armas, a dizer a data de quando é que elas estariam disponíveis. E também disseram quantas variantes é que haveria para cada arma. Pronto, a Blunderbust, a Shotgun, vai ter dez variantes diferentes e três delas já tinham sido mostradas. A STG-44 vai ter cinco variantes diferentes e a SVO vai ter também cinco variantes diferentes. Eu não sei porque é que eles puseram menos variantes para a SVO e para a STG, acho um pouco interessante, pode ser uma boa jogada ou não. Nós já sabemos que pelo menos vamos ter uma versão Elite, uma versão Royalty e uma versão Lendária, por isso logo aí estão três versões da SVO e da STG. Eu não sei se as outras versões podem ser tipo uma Enlistar e uma Professional, se podem ser tipo mais uma Elite e uma Professional, eu não sei. Só vamos saber isso dia 21. Eu não vou poder ter gameplay delas até para aí agosto ou assim e quando elas saírem provavelmente já saiu o beta do Black Ops 3, por isso eu vou ter vídeos do beta do Black Ops 3 aqui. Mas eu vou também pôr vídeos dessas armas quando elas saírem no meu canal, por isso se quiserem ver eu vou ter cá vídeos mais ou menos daqui a um mês. Pronto pessoal, sobre os Zombies, o que eu tinha para vos falar, é que num dos trailers que Atreyarch pôs no canal deles, que era um trailer sobre como podíamos entrar no próximo trailer deles para... Tipo, o trailer que não é de gameplay, é um trailer com pessoas e assim, eu já ouvi vários trailers que fizeram isso. Se quiséssemos entrar num desses trailers, o que é que tínhamos de fazer e assim. E numa das imagens apareceu num... num póster ou assim, acho que era um póster. Eu acho que eles deviam estar na Atreyarch Studios. Parecia-me... já houve bastante especulação até que uma das armas que estava lá nesse póster parecia uma Raygun, só que não era nenhuma Raygun conhecida. Por isso foi assumido que essa arma fosse a Raygun Mark III. Isto é só especulação, não sabemos. Aquilo pode estar lá só tipo... Pode ser ainda um design prematuro da arma, ainda não sabemos. Mas pronto, vamos... eu vou vos deixar aqui com a imagem. Vai ser também em princípio a thumbnail deste vídeo. Mas outra coisa pessoal, o David Vonderhaar, se vocês não sabem quem é, é o diretor do estúdio da Treyarch, que é quem faz o jogo, basicamente, quem decide se isto ou não, ou aquilo, vai estar no jogo. Quem faz as grandes decisões e também quem leva a culpa se o jogo não está bem. Eu estava a falar no Twitter sobre como o Search and Destroy para Public Matches, ele achava que era muito grande ter seis rondas. Só no AW que foi introduzido seis rondas para Public Matches, porque antes era sempre quatro rondas. Seis rondas para ganhar seis rondas, pronto. Era a melhor de onze. Antigamente era sempre até a melhor de sete, ou seja, quem ganhasse quatro rondas ganhava. E no competitivo sempre tinha sido também quem ganhasse quatro rondas até o Black Ops 2. Só que o David Vonderhaar disse que para Public Matches, ele achava que seis rondas, ou seja, onze no máximo, era muito grande. E como era um dos jogos favoritos dele, e dos mais jogados na história do Call of Duty, ele achava que para pôr mais gente nessa playlist e para conseguir que mais gente jogasse, por exemplo, os casuals que jogam mais TDM e assim, ele decidiu que no Black Ops 3, o Search and Destroy vai voltar a ter apenas sete rondas no máximo, ou seja, o melhor de quem ganhar primeiros quatro rondas ganha o jogo. E pronto pessoal, para este vídeo é tudo. Espero que tenham gostado destas informações que vos dei aqui sobre o Black Ops 3 e sobre o AW. Pessoal, se querem ver assim mais vídeos informativos, deem like. Eu vou tentar botar sempre ali no Twitter a ver o que é que acontece, o que é que há aí de cenas novas para vos contar pessoal. E pronto, se gostarem do vídeo deem like, já sabem, subscrevam, partilhem com os vossos amigos. E pronto pessoal, até à próxima. E pronto pessoal, até à próxima.